O DETRAN debateu a inclusão de portadores de necessidades especiais que querem dirigir. E o Baiomotor, claro, estava lá. Confira. Pois é, Daiane. Na Semana Nacional do Trânsito, o DETRAN promove uma palestra de inclusão social para pessoas que portam qualquer tipo de deficiência física, mas que querem tirar sua habilitação. O DETRAN lançou a cartilha para portadores com deficiência visual, física ou mental, com orientações sobre isenção tributária e procedimentos para habilitação. A iniciativa, em parceria com a Associação Baiana de Medicina de Tráfego, ilustrou o ciclo de palestras sobre o direito das pessoas com necessidades especiais. A Abramete é a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego que congrega os médicos de tráfego e tem um papel fundamental na habilitação de pessoas com deficiência. A Junta Médica Especial do DETRAN convidou a Abramete para participar do projeto de junto poder permitir, facilitar e ver a melhor forma de habilitar a pessoa com deficiência. O DETRAN, através da Diretoria Geral e da Diretoria de Habilitação, deu total apoio e com o nosso apoio foi publicada uma portaria em julho em que permitiu, facilitou a habilitação de pessoas com deficiência. Porque aquelas pessoas que têm uma deficiência, portadora de deficiência, que possa influenciar na condução de um veículo de forma segura, ela tem que passar por um médico em uma clínica garanciada, posteriormente em uma junta médica especial do DETRAN, para ter algumas restrições na sua carteira, para poder dirigir com forma segura em um carro adaptado. Muitos deles conseguem dirigir por si próprios, e aqueles que não conseguem dirigir, mas que são seres pensantes e que precisam também se deslocar no trânsito, também têm direito de serem acolhidos pelo sistema de trânsito. E o Estado brasileiro, o Estado reconhece essa situação e trata com isonomia o deficiente, para que ele seja equiparado a um cidadão que possa fazer todos os atos da vida civil, inclusive o de dirigir um veículo. Partindo do pressuposto de que a inclusão é super relevante, porque assim, é um sujeito que faz parte do trânsito, ele pode ser modificador também do trânsito. Então assim, tem um aspecto comportamental, não só comportamental intrínseco, também desse sujeito, como é que fica a autoestima desse sujeito, para ele ser inserido no contexto do trânsito, sem que seja constrangido. Então a participação da Abrapo City é justamente nesse sentido, para apoiar o sujeito, e porque nós pereciamos, eles passam por nossa perência psicológica o limitador, tanto deficiência física, como limitação auditiva, com qualquer tipo de limitação, não só a física. A junta médica, ela, de acordo com a resolução do CONTRAN atual, em vigor, que é a 425, através desse trabalho, os médicos peritos vão avaliar a deficiência da pessoa, sua dificuldade, para poder indicar uma adaptação veicular. e até a próxima. E aí Legenda Adriana Zanotto